Eu sou da Lilia, fui aluna aqui da Universidade, fez mestrado no Rio de Janeiro, doutorado na Universidade de Warwick, na Inglaterra. E hoje ela vai estar apresentando aqui um pouco do seu trabalho para nós. Obrigada. Eu quero agradecer a Lisandro, a Patrícia, pelo convite. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha tese de doutorado. Os meus orientadores foram Tony, Posey e Jim Smith. E o primeiro que eu queria pedir desculpa em relação aos slides, está em inglês, porque eu aproveitei algumas avestações que eu já tinha feito lá durante o doutorado. E também eu acho que eu não tenho slides, muito slide, durizado, eu pedi que você olhasse o horário, porque aí quando eu te vejo a análise eu falei, acabou. Porque primeiro eu coloquei, claro, a parte dos modelos, a parte das estatísticas, os resultados, mas eu falei assim, não, eu acho que é a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso. Eu queria explicar um pouco mais sobre o problema, explicar sobre neurociência, explicar sobre teoria de gráficos. E aí comecei a incluir mais a parte da introdução. Então acho que um pouco esses slides. E se vocês gostaram, a Lisandra gostaram, me chamam de novo para apresentar. E aí eu já vou falando um pouco mais sobre o modelo, o que a gente fez no doutorado, extensão do modelo, mais essa parte. Bom, a apresentação, eu vou falar um pouco sobre essa teoria de gráficos. Em inglês a gente fala gráfico ou models, mas em português eu vi as duas expressões, que é modelo de gráficos e teoria de gráficos. Então, isso aqui é o que o pessoal usa mais. Então eu vou falar um pouco sobre isso, essa teoria de gráficos. Depois eu vou falar sobre neurociência, os problemas comuns que a gente fala neurociência. E aí qual é o nosso problema, o que a gente está tentando responder com o modelo. Vou falar propriamente do modelo MDM, que é um modelo dinâmico, usado nesse caso aqui, nessa aplicação, para estimar conexões cerebrais. E aí eu vou falar sobre os dois estudos que a gente usou, o estudo de simulação e o estudo com dados reais. Bom, vamos começar a falar sobre teoria de gráficos. A teoria de gráficos, ele relaciona um gráfico com o modelo probabilístico. Como é que é esse gráfico? Esse gráfico a gente tem nós, que são pessoas, podem ser variáveis, aleatórias. E a gente tem os links entre essas pessoas, ou entre esses nós. E esses links têm um certo significado dependendo da aplicação. Então, por exemplo, se a gente pegar redes sociais, a gente pode considerar isso aqui como pessoas no Facebook, por exemplo. E esses links, se essas pessoas são amigas ou não no Facebook. Esse tipo de gráficos a gente chama de não-direct, seria não-direcionado. A gente tem uma direção de um gráfico para outro, tá? Ou você é amigo ou você não é amigo. Não pense muito. Agora, por exemplo, no Twitter, a gente já percebe que existe. Não é uma pessoa cega ou não cega a outra pessoa. Então, uma A pode seguir B, mas naturalmente B vai seguir A. Então, já existe uma direção aí. Então, existem esses links, na verdade, que tem uma certa direção. Então, a gente chama de direct links, tá? Além de direto. E esses links também podem ser usados com determinado peso. Ele pode ser um ou zero, por exemplo, né? O binomial, no caso, o pergulho, no caso. Ou existe ou não existe o link entre essas pessoas, entre esses nós. Ou ele pode ter um determinado peso também. Por exemplo, no caso do Facebook. As pessoas que curtem mais o comentário da outra, que tem mais mensagem entre elas duas. Então, esse link, na verdade, seria mais forte entre esses amigos do que aquele amigo que você aceita no Facebook, mas nunca fala. Como é que a gente... O que existe em relação a isso? O que a teoria de gráficos fala para a gente? Vou pegar, por exemplo, esse caso, onde eu tenho que A influencia C e C influencia B. A gente fala que, nesse caso, A e B, eles têm uma dependência marginal. O que isso significa? Vamos pegar esse exemplo, onde você tem as pessoas que estudam, que tiram notas boas e conseguem se formar lá no final do curso dela. A gente imagina que, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais o aluno estuda, maior a chance de se formar, se graduar. Então, existe uma relação entre A e B, certo? Eles não são independentes marginalmente. Agora, existe um C que, na verdade, influencia o B e o F que influencia o C. Então, dado o C, eles são independentes sim. Como é que seria isso? Nesse exemplo aqui, dado que eu sei a nota do aluno, eu já sei se ele vai se graduar ou não. Independente se ele estudou. Ele pode ter estudado, ele pode ter prestado, ele pode ter feito o que for. Ele que nota boa, ele vai se graduar. Então, essa é a lógica. Dado o C, A e B são independentes. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente tem a mesma estrutura de dependência, mas a gente já tem uma outra característica. O C influencia o A e B agora. Então, o C é o responsável por essa associação entre A e B. Mesma coisa, A e B não são independentes. Existe uma dependência deles dois aí. Mas, dado o C, eles são independentes. Bom, como é que a gente pode entender isso em relação a esse exemplo aqui? Vamos supor que a pessoa fuma. Quanto mais ela fuma, maior a chance de ela ter um abroquite e ter um câncer de pulmão. Certo? Bom, se você não sabe essa pessoa fuma, você sabe que isso é uma associação entre o câncer de pulmão e ter abroquite. Mas, se você sabe que ela fuma, dado o C, dado que ela fuma, essas duas coisas perdem essa dependência. Ok? Deu para entender? Então, a gente vai usar isso depois. Outra coisa em relação à teoria do gráfico, isso é esse exemplo aqui. Nesse caso, A e B influenciam o C. Então, A e B são independentes. A e B não tem nada a ver um com o outro. São duas coisas independentes que influenciam o C. Mas, dado o C, existe uma dependência entre A e B. Esse raciocínio é o pouco mais difícil de a gente acompanhar. Porque a gente fala, poxa, se tem duas coisas que são independentes, só porque eles influenciam a mesma coisa, dado isso, os dois passam a ter uma certa dependência? Sim, passam a ter uma certa dependência. Vamos pensar nesse caso aqui. Se a gente tem, por exemplo, o ladrão entra na casa e aí toca o alarme. Certo? Pronto, o alarme tocou. Quais são as possibilidades? Ou o ladrão entrou na casa ou teve o terremoto. Se tiver o terremoto também, vai avalar a casa e vai disparar o alarme. Essas duas coisas aqui são independentes. Ter ladrão e ter terremoto são independentes. Mas, se eu sei que despertou o alarme, tocou o alarme, e eu sei que teve um terremoto, eu estou vendo que está tendo um terremoto, eu já descarto a possibilidade de ser ladrão. Certo? Então, aumentou o DICAR e diminuiu a chance do DICAR. E vice-versa. Então, dado o C, existe uma relação de dependência. Ok? Tudo bem? Bom, como é que eu especifico, então, a distribuição conjunta dessas variáveis, desses nós aqui? Eu vou usar aquilo que eu acabei de falar, aquele pressuposto de que existe uma dependência entre eles, marginalmente, em alguns casos, mas condicionais são independentes. Então, por exemplo, o que acontece aqui? O D, ele é independente do A e B, dado o C. Então, só me interessa essa distribuição de D, dado o C. Certo? Essa distribuição também de C, dado o A e B. Já o A e B são marginalmente, independente disso aqui, só quero a distribuição marginal dos dois. Ok? E aqui a mesma coisa, a distribuição do E, dado o C. Isso aqui independe de A e B. Essa, então, a distribuição conjunta dessas variáveis aqui, desses nós todos aqui, a gente pode escrever isso em uma teoria de probabilidade, que vai ser a probabilidade de x1, depois a probabilidade de x2, dado x1, dado x1, dado x2, dado x4, dado x1, dado x2, dado x3. Então, a gente escreve assim, né? A probabilidade dele, dado os outros. E isso aqui eu posso escrever com uma probabilidade da variável, dado os pais dela. O que é pai? A gente chama em teoria de gráficos, que, por exemplo, A e B estão influenciando o C, então A e B são os pais de C. Quem é o pai de D? Só C é o pai de D. Então, essas distribuições todas aqui, elas vão se resumir no produtório das distribuições condicionais aos pais. Bom, agora eu vou falar um pouco de neurociência. Aqui foi uma base da teoria de gráficos que eu estou usando. E neurociência agora. Bom, muito tempo os neurocientistas, até hoje, eles estão muito focados nessa parte que a gente chama de reflexiva no cérebro, que é a função do cérebro quando a pessoa está fazendo alguma atividade específica. O que acontece no cérebro quando a pessoa está andando? O que acontece no cérebro quando a pessoa está falando? Seria essa parte aqui. A gente está preocupado mais com essa probabilidade aqui de a gente ativar o cérebro da uma determinada tarefa. São essas figuras aqui. Essas figuras são o cérebro, tá certo? Bicho de cima, parte de cima do cérebro. E essas partes escuras aqui, a bem brilhada, significa que esses neurônios estão ativos. Eu ativei essa parte do cérebro. Então, quando eu falo, eu ativo essa parte do cérebro aqui. Quando eu estou prestando atenção em alguma coisa, eu estou fazendo algum tipo de cálculo, eu ativo determinada parte do cérebro. Parte motora, eu ativo essa parte do cérebro aqui. Então, existe toda uma parte de neurociência que está estudando isso, o que acontece com o cérebro com determinadas atividades. Uma outra parte, que também é interessante agora, a gente vai ver a parte inversa. Eu quero, na verdade, estimar essa probabilidade da pessoa fazer alguma coisa, dado que ela ativou determinada parte do cérebro. Bom, a pessoa ativou essa parte do cérebro aqui. O que significa? O que ela está fazendo? Ela está falando? Ela está prestando atenção em alguma coisa? Ela está andando? Ela está lendo alguma coisa? Ela está vendo? Ela está ouvindo? O que ela está fazendo? Por que isso é importante? Porque eu sei muitas vezes que, quando a pessoa tem algum problema nessa parte do cérebro, Sei lá, ela caiu, bateu o cérebro, ela tem uma determinada doença, que está tendo um problema com essa parte daqui do cérebro. Qual é a consequência disso? Ou ela vai deixar de falar? Ou ela vai deixar de andar? O que é que está acontecendo com isso? Tem um exemplo, daquele cantor de paralama de sucesso. Não digo esse, né, gente? Eu acho que não. Isso. Ele teve um acidente, acho que foi de avião, não foi? Que quando ele voltou, na verdade estava em coma e tal, quando ele voltou ele estava falando em inglês, não falava português. Então, na verdade, o que aconteceu com isso? Porque existe uma parte do cérebro que é de linguagem da língua mãe e tem outra parte do cérebro que é a linguagem segunda, a terceira, a quarta língua que a gente aprende. Então, a parte da língua mãe estava com problema, ele não falava português. Mas a outra parte do cérebro que é de outras línguas que ele falava. Então, tem essa coisa de, tem um problema no cérebro, irmão, cérebro, psicopedagoga. Em vez de quando ela fala, olha, eu estou com um paciente que é assim, assim, uma criança que está com problema nisso, nisso. Aí mostra a foto, ó, problema no cérebro é esse, esse, esse. Qual é o problema cognitivo que ela pode ter? O que é que a gente pode trabalhar nisso? Provavelmente ela tem problema de linguagem, ela tem problema de aprendizagem, alfabetização, ela tem problema de memória, ela tem problema emocional. Às vezes tudo funciona, mas ela tem problema de mudança de humor. Por quê? Porque atingiu uma parte do cérebro que é responsável pela parte emocional. Então, isso é uma parte da neurociência. A segunda parte, que é a parte do trabalho e doutorado, é uma parte mais recente. E alguns neurocientistas concordam com esse estudo, outros, inclusive, não concordam. Que é a parte do cérebro, quando, estuda o cérebro, quando a pessoa está dormindo ou se fazer nada. Então, a pessoa, ela fica, no caso, se você estuda o cérebro, a pessoa, provavelmente, ela fica parada, ou ela fixa a atenção em um ponto. Então, por exemplo, a pessoa não está fazendo nada, atividade nenhuma, mas o cérebro está trabalhando. Se a pessoa está em coma, se ela está com anestesia, se ela está dormindo, se ela está parada, todas essas situações, o cérebro funciona, ele ativa, tem parte do cérebro que está sendo ativada. O que o cérebro faz quando a pessoa está sem fazer nada? E por que é importante estudar isso? Então, é importante estudar por quê? O cérebro, ele usa a mesma quantidade de energia, ele fazendo alguma coisa, ou a pessoa parada, o cérebro está lá, continuando, trabalhando. Então, alguma coisa ele está fazendo. Então, isso pode ajudar, por exemplo, quando a pessoa descobrir, né, descobrir o que está acontecendo no cérebro, pode ajudar em determinadas doenças, por exemplo, tá? E saber qual é o impacto disso, dessa doença, para essa pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa. Bom, essa é a parte do rest state, né? Como é que a gente lê o cérebro? Existem várias maneiras de fazer essa leitura do cérebro. Eu, o cérebro, a gente chama de ressonância magnética funcional. Essa ressonância magnética funcional, a gente vai ter imagem do cérebro, para cada voxel do cérebro. O voxel é como se fosse o pixel, só que o pixel é em duas dimensões, né, que você tira a foto, mantém um quadradinho, que é o pixel. O voxel é um cubo, na verdade, é em três dimensões. Então, é em cada pedacinho do cérebro, em três dimensões. Para cada voxel, a gente tem, agora falando de estatística, a gente tem uma série temporal, certo? Desse voxel. Que ele fala o que significa essa série temporal. Significa a oxigenação no cérebro. Por quê? Quando aquela parte do cérebro está ativa, quer dizer, você ativou, você está trabalhando naquela parte do cérebro, aquela parte do cérebro precisa ter mais oxigênio. Então, eleva o nível de oxigênio naquela parte. Então, ele estuda mais ou menos isso, tá? Falando de maneira mais simples. Ele vai observar essa modificação do oxigênio no cérebro. Então, a gente tem essa série temporal para cada voxel no cérebro. E são milhares de voxels. A gente tem aí o que a gente chama de Big Data, que é a gente ter um banco de dados, uma base de dados muito grande, e a gente tem que trabalhar com essa base de dados, tá? Então, existem várias técnicas estatísticas que trabalham com essa base de dados. Então, resumir essa base de dados, tá? Eu não vou falar sobre isso agora. De uma outra palestra, posso até comentar sobre isso. E técnicas que a gente usa, são técnicas multivariadas para tentar reduzir essa dimensionalidade dos dados. Bom, e o que é a conectividade, então? Conexão do cérebro. Conexão do cérebro é a comunicação entre essas diferentes partes do cérebro. Eu quero saber que parte do cérebro se comunica com que parte do cérebro. Por exemplo, se é que a gente tem um caso de um cérebro para a pessoa jovem e para a pessoa mais velha. A gente observa aqui as conexões, esses links aqui, significam a comunicação dessas diferentes partes do cérebro. A gente observa, por exemplo, pessoas mais jovens com muito mais conexões do que pessoas mais velhas. Quer dizer, com a idade, a gente vai perdendo essas conexões. Daí, qual é o impacto disso? Qual é o impacto de eu ter essa determinada conexão aqui e não ter aqui? Então, a gente tem que estudar o que significa essas conexões com determinadas atividades. Essas conexões, elas podem ser anatômicas. Você está lá e, nesse caso, ela é, tipo, abrir o cérebro mesmo e ver a questão da energia, né? Da comunicação entre essas partes do cérebro. Eu chamo de anatômicos, são lentes anatômicos. E tem a outra parte, que é a parte que entra finalmente no estatístico, que é essa parte de você ver a associação de dependência entre essas regiões. Por exemplo, aqui, né? Qual é o tipo de correlação entre essas séries temporais? Então, eu estou medindo a dependência, se existe uma associação entre essas regiões, tá? Ou esses links também, eles podem representar uma relação causal. E, nesse caso, a gente chama de conexões efetivas, tá? E associação estatística e conexões funcionales. Para a gente perceber um pouco a diferença entre essas duas coisas aqui, a relação causal e a dependência estatística, vamos pegar esse exemplo. Lá no século XVIII, anterior lá na Europa, o pessoal percebeu que existia uma epidemia de uma doença chamada Pelagrum de São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Não sei se não existe essa doença. Na verdade, é tipo uma infecção da diarreia, febre... Oi? Enfim, é uma doença, uma infecção, que dá diarreia, dá febre, dá essas coisas... E eles perceberam, os cientistas naquela época, perceberam a quantidade de moscas dentro da casa. Então, quanto mais mosca, maior a chance de a pessoa ter essa doença. Ou seja, a mosca estava transmitindo uma doença. Então, essa foi a conclusão da época. E aí, fazendo um estudo mais aprofundado, vários experimentos, por aí, já em 1914, então, os cientistas começaram a perceber que, na verdade, não existe uma relação direta entre a quantidade de mosca e a tal da doença. E sim a pobreza. Quanto maior o nível de pobreza na casa, pior é a alimentação dessas pessoas. E aí, você levava esse tipo de doença. E, obviamente, quanto maior o nível de pobreza na casa, maior a quantidade de moscas também dentro da casa. Tá? Então, essa relação aqui, a gente não diz que é uma relação causal, mas uma relação de associação. Existe uma associação entre essas duas coisas, mas a relação causal realmente veio dessa questão da pessoa ser pobre ou não. Aí, vem aquilo que eu tinha falado lá no início da apresentação. Existe uma associação entre isso e isso aqui. Afinal de contas, isso não é independente disso. Ok? Existe uma dependência entre essas duas coisas, mas a relação não é causal. Então, é isso que a gente vai tentar estudar aqui com as conexões cerebrais. Eu quero identificar qual a região causa a outra região. Ou melhor, qual a região que influencia diretamente a outra região, e não apenas como associação. Além dessa questão de causalidade, uma outra coisa em relação ao método que a gente está usando, que é uma vantagem em relação à maioria dos métodos usados até o momento, que é a questão seguinte. Se essas conexões mudam ao longo do tempo ou não. Então, a gente, os outros métodos que existem aí na literatura, geralmente eles tinham uma conexão, que eles chamam de conexão estática. Uma única, por exemplo, um único estimador. Certo? A gente tem um tempo, você viu, para construir uma série temporal, em 10, 15 minutos, você lá, lendo o cérebro, você tem essa série temporal, essa variável. Mas eles estimam essa associação, tipo uma correlação entre essas duas variáveis, dos cérebros temporais, como um valor único, correlação. Então, ele é estático, a estimação estática. E a gente está gritando, a gente está estimando a conexão ao longo do tempo. E a gente observa que, pegando os dados reais, aqui eu tenho três variáveis. O visual, quer dizer, essa parte do cérebro aqui, que ativa, né? Quando você enxerga uma visão, olha, eu acho muito engraçado isso. Eu sempre achei que era a parte atrás do olho, né? A parte que ativa, nada a ver, é a parte daqui de trás que ativa o... A parte visual está aqui atrás. Por que Deus fez esse negócio no mundo? Bom, enfim, gente, isso é só o país. A parte visual é essa parte daqui, tá? De trás. Tem essa região aqui de controle, que é essa parte mais aqui da frente, tá? E tem a parte que a gente chama de default mode network. Essa região aqui é interessante, porque ela só apresenta em estudos como esse, de rest state, que é o estudo quando a pessoa está sem fazer nada. Ela está parada, ela está dormindo, ela está anestesiada, aí aparece essa, que a gente chama de rede aqui, essa rede default mode. Essa rede aí, o que o cientista hoje acredita, é que é o seguinte, olha, o cérebro, como não está fazendo nada, ele ativa o chefe, certo? Digamos, esse aqui é o chefe. É aquele que fica ali, dá. A pessoa começou a andar, ele fala, agora é você, essa região aqui, aí a pessoa passa, essa parte da região que é motora, começa a ativar. A pessoa começou a ler o livro, ele fala, agora é você, você passa aqui do fundo, vai lá, aí a pessoa começa a funcionar. Então, é aquele cara que vai mandar nos outros. Seu que neurocististas acreditam, né? A gente está tentando mostrar se realmente é verdade ou não. Por quê? Porque essas redes aqui, essa parte, ela só é ativada quando a pessoa realmente está em repouso. E a gente quer, aqui nesse momento, que eu vou mostrar para vocês, essa questão, se isso, essa conexão entre essas variáveis, se ela muda ao longo do tempo. O que a gente fez para mostrar isso? O que é esse gráfico? A gente fez uma regressão normal, regressão simples, colocamos uma variável como se fosse o pai da outra. Quando a gente fala assim, em termos de teoria de nós, teoria de gráfico, que é pai, é porque essa diferencia de cá. Lembra que eu comentei? Então, se essa diferencia de cá, você vai ter uma co-variável. Então, a gente pegou uma variável com um co-variável da outra, fez uma regressão normal e estimamos essas conexões como se fossem esses betas aqui, esses tetas. O que a gente fez? Como a gente tem a série temporal, a gente pegou as primeiras 30... os primeiros 30 pontos da série e aí calculamos, estimamos isso aqui, esse primeiro ponto marcado aqui. depois pegamos do 1 ao 30, depois pegamos do 2 ao 31, depois do 3 ao 33, certo? Então, vamos pegando esse intervalo e nesses intervalos, a gente foi estimando esses valores aqui de teta, teta 1, que é como se fosse aquele beta da regressão. E a gente observou que realmente essas conexões, elas mudam, elas mudam ao longo do tempo. Isso aqui é o valor estimado de teta e aqui é o intervalo de credibilidade para essas estimações. Bom, com isso, na verdade, é aquela coisa da motivação, né? A gente teve uma situação de dizer, não, realmente as conexões, elas devem mudar ao longo do tempo, elas não devem ser estáticas. E aí, o ideal seria usar um modelo que estimasse isso. Bom, aí entra o nosso modelo, que é um modelo dinâmico de multinegressão. Qual é os benefícios desse modelo? O primeiro benefício desse modelo é o seguinte, a gente não precisa usar nenhuma... A gente consegue estimar a posterioridade dos parâmetros de maneira direta, tá? A gente não precisa de nenhum recurso de PMC-MC, nenhum recurso computacional para poder achar uma aproximação dessa distribuição a posterioridade. A gente consegue estudar o que a gente chama de close form e a gente sabe exatamente qual é essa distribuição. Então, isso é uma vantagem em relação a outros métodos que existem por aí, que dificulta mais a estimação das conexões. Uma segunda coisa interessante em relação a isso, a essa aplicação específica é o seguinte, também essas testes temporais aqui, alguns modelos, algumas análises já mostraram em termos de neurociência que esses dados aqui não servem a distribuição multivariada normal. E aí, a gente tem alguns modelos que é o IC, que a gente chama aqui, que é análise de componentes independentes, que é muito usado nessa área de neurociência, por exemplo, ele pressupõe isso, que os dados, na verdade, não servem a distribuição normal multivariada. E o nosso modelo também tem esse mesmo pressuposto. Então, está de acordo com essa aplicação que já foi estudada através de outras coisas, outros métodos, tá? A gente vai, vou mostrar aí que, na verdade, assim, condicional aos pais, ele segue-se uma distribuição normal, condicional aos pais, mas ele multivariado não serve. Bom, a terceira coisa que eu vou comentar que é a parte dinâmica, tá? O modelo não é estático, a gente precisa estimar uma conexão a cada tempo. E a terceira coisa, não, a quarta coisa, né? É sobre essa questão da causalidade também. A gente não está estimando a associação, dependência, né? Entre duas variáveis. E sim, se existe uma relação causal entre essas duas variáveis. Tá? Tá aí, meu modelo. Lindo e maravilhoso. Bom, essa parte aqui do modelo é aquela parte, vocês olham para aqui, se fosse a regressão, modelo de regressão normal. Você tem as suas co-variáveis, essas co-variáveis aqui é a série temporal dos pais. Então, por exemplo, se a região 1 influencia a região 2, eu uso a série temporal da região 1 como uma co-variável para a região 2, tá? Esse aqui são os coeficientes mesmo de regressão que a gente tem. E a gente está supondo condicional, como eu acabei de falar, condicional aos pais que seguem a inscrição normal. Tá? Com essa variância ali. Bom, qual é a diferença da regressão normal que a gente está acostumado a trabalhar? É que meus parâmetros aqui estão variando com o tempo. Então, eu tenho um teta-teutra, um parâmetro para cada tempo. E esse parâmetro, eu escrevo nessa equação aqui de sistema, ele vai ser função do passado mais um erro aleatório. Essa função do passado aqui, ela não necessariamente precisa ser exatamente o passado. Ela pode ser aqui, eu posso ter uma matriz G, T aqui, e eu posso dizer que ela pode modificar o presente, a função do passado de acordo com alguma equação diferente. Nessa aplicação aqui, a gente não usou, a gente está usando a identidade, a matriz identidade. Então, eu estou dizendo o seguinte, ela é exatamente igual ao anterior, mas um certo erro aleatório. A gente observou que esse modelo funcionou bem no caso da de Neuciência. Bom, e a gente tem esse erro aqui aleatório e a gente dá uma informação inicial dela, que se fosse a priori, com o primeiro parâmetro, não está? Um teta no tempo zero, a gente tem essa distribuição normal aqui. Quando essa variância é desconhecida, eu posso usar, então, a priori para a precisão, que vai ser o inverso da variância, e eu ainda estou botando mais um pressuposto, que a variância é constante, ela não muda. Então, eu tirei o tzinho daqui, está vendo? Então, a variância é constante ao longo do tempo e eu vou dar uma distribuição gama para a minha precisão. Bom, o que eu estou usando? Eu estou usando um modelo normal gama, portanto, eu sei que é a minha posteriori, tudo bonitinho, tá? Eu uso o filtro de calma, eu estou usando o filtro de calma para poder estimar a minha posteriori para cada tempo. Quando essa variância aqui, ela é desconhecida, quando essa variância é desconhecida, eu posso usar, geralmente, o que acontece na prática? Eu tenho as duas coisas desconhecidas, isso e isso é desconhecido, eu escrevo isso aqui como função dessa coisa que está. E aí, fica fácil eu achar isso aqui através de um fator de desconto, esse delta. Bom, o que acontece? Estou falando assim, meio rapidinho, vou contar detalhes da coisa, porque esse delta está, pode estudar os detalhes, mas qual é a lógica disso aqui que eu estou mostrando? A lógica é a seguinte, quando esse desconto, esse fator de desconto aqui for 1, isso aqui vai ser 0, certo? O fator de desconto é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0, essa variância aqui é 0, tá? Essa variância aqui é 0. Se essa variância aqui é 0, isso aqui vai ser 0, e aí eu tenho o mesmo parâmetro ao longo do tempo. Então, na verdade, eu tenho um estimador estático ali. Estou dizendo o quê? Que a conexão não muda ao longo do tempo. Então, eu consigo, através do meu modelo, saber se a conexão muda ou não muda ao longo do tempo. É só eu estimar esse delta. Se esse delta for igual a 1, eu sei que a conexão é a mesma ao longo do tempo. Se não, se ele for menor do que 1, interpície 0 e 1, se ele for menor do que 1, não. A conexão muda ao longo do tempo. Bom, quando esse delta aqui é igual a 1, que eu tenho isso aqui, eu vou ter um modelo clássico de regressão, certo? Eu vou pegar a variável 2, sei lá, o nó 2, e vou colocar em função do nó 1, por exemplo, usando, estimando o parâmetro que eu tenho o objetivo. Nesse caso, a gente fala que a gente tem, a rede Bayesiana. A gente chama de rede Bayesiana. Então, a rede Bayesiana é quando esse delta aqui é igual a 1 e eu tenho um modelo de regressão normal. Os parâmetros não valem por dentro. Bom, se for a representação gráfica do nosso modelo, o que a gente tem? Por exemplo, nesse caso, eu tenho 3 nós, 3 variáveis. 1 é o pai de 2 e 3, ou seja, essa região 1 influencia o 2 e o 3, e essa região 2 influencia o 3. Isso que quer dizer o gráfico. O que que acontece? Eu tenho essa variabilidade aqui, os resíduos, daqui, 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 os resíduos, e eu tenho as conexões que é o que me interessa, que eu quero estimar. As conexões estão aqui. Então, eu tenho essa conexão entre 2 e 3, outra conexão entre 1 e 2, então, a conexão entre 1 e 3, que é esses parâmetros aqui de regressão. Isso é o que eu quero estimar. E esses parâmetros, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, existe uma influência. Então, eu estimar o de cá e eu tenho uma influência do de cá. Do de cá também. E esse, por sua vez, influencia o do tempo futuro. Ok? Então, não existe uma relação que também é comum nos modelos. Você tem uma relação de Y. Quer dizer, Y muda ao longo do tempo. Isso é uma relação de Yt-1 em relação a Yt. Aqui, essa relação não é direta. Ela é indireta através das conexões. Ok? Bom. Aí, são as distribuições. Agora, que a gente faz a parte da inferência. Essas aqui são as conexões. Os parâmetros de conexão, que é o que eu quero estimar mesmo. Eu observo que ela tem a distribuição T de estuda. Essa distribuição filtering aqui é a distribuição do parâmetro da conexão dado o passado, dado todas as variáveis até o presente, então é dado o passado. E eu tenho essa distribuição smooth aqui, suavizada, né? Que é o parâmetro dado toda a os dados. Todos os dados. Então, quando eu quero estimar o T de cá, eu quero saber qual o valor disso, calcular o intervalo de credibilidade, eu geralmente uso a distribuição smooth. Por quê? Porque eu estou usando a série tecual toda para poder estimar esse parâmetro. Agora, quando eu faço seleção de modelo, eu uso geralmente essa distribuição filtering aqui para fazer a seleção de modelo. Por que eu uso essa distribuição? Porque ela é dado passado, então, através dela eu consigo achar a distribuição preditiva. A distribuição preditiva, eu estou prevendo o futuro dado passado. Então, eu vou usar esse MT aqui, a mesma média a posteriori, média a posteriori do filtro, e aí eu uso isso aqui. Eu também sei quem é essa distribuição constitucional, eu consigo achar ela, está aí a forma fechada dela, que é a distribuição T de estúdia, tipo esses parâmetros aqui que eu sei quem são. Através dessa distribuição condicional aos pais, eu consigo achar a distribuição conjunta de todas as variáveis. A distribuição conjunta de todas as variáveis vai ser ao longo de todos os tempos e ao longo de todas as variáveis aleatórias. Então, é a condicional aos pais, esse XT aqui é o pai dela, os pais. E aí eu posso usar o fator de base para poder fazer a seleção de modelo, comparar modelos. Eu vou comparar usando esse log-pred-tips lacrimboot, que é essa distribuição preditiva aqui, usando o modelo e comparando com o outro modelo. É aquela coisa básica. Se isso aqui for maior que zero, na verdade existe indicativo para esse modelo aqui, mais do que para o de fato. Bom, aí vamos aos dados de simulação. Estou bem, pronto? Estou para a última. Vamos aos dados de simulação. O que a gente fez? Lembram que tem duas coisas em relação a esse modelo. uma coisa que eu comentei foi a questão de causalidade, não é relação de dependência, mas sim de causalidade. Essa é a primeira coisa que eu comentei. E a segunda coisa é que eu quero estimar ele de maneira dinâmica. O que acontece com vários modelos e o que acontece com a Z de mesianas, por exemplo? Se eu tenho isso aqui, por exemplo, a região 1 do cérebro foi ser a região 2 do cérebro, por a região 2 do cérebro que influencia a região 1. Eu tenho duas coisas de causalidade diferentes. Mas, em termos de associação, é a mesma. Ou seja, existe uma relação de dependência entre 1 e 2. Então, se eu faço um modelo normal de regressão, o que acontece? Eu tenho um alfa aqui mais um beta, deixa eu imaginar, beta 1 mais um y2 mais um e. Se eu faço agora ao contrário, alfa 2 mais beta 2 y2 mais b2, independente de quem causou quem, essas duas coisas aqui vão me dizer que os betas são significativos. Correto? Todos os dois vão me dizer que os betas são significativos. Assistindo essa relação entre os dois, significa que esses betas são positivos, são significativos. Então, eu não consigo identificar quem causa quem, mas sim que existe uma relação entre os dois. Ou seja, eu não consigo identificar isso aqui. Existe uma relação, uma dependência entre os dois. Se eu usar o modelo de redimensiona, que é aquele modelo onde eu estou usando essa regressão, o que eu vou achar é isso aqui. Mas eu não quero, eu quero isso aqui, eu quero identificar quem causa quem. Então, quando a gente olha, vocês lembram aquele exemplo que eu dei no início do estudante, do câncer e do ladrão. Bom, aí eu tenho o que acontece, eu tenho três estruturas diferentes, das coisas que eu mostrei lá. Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui me diz a mesma coisa, ou seja, um e três são dependentes, certo? Existe uma relação de dependência entre um e três, marginalmente, com o outro. e um e três, nada a ver com o outro. São totalmente independentes, mas condicional a dois, eles passam a ser dependentes. Então, isso aqui tem uma relação de dependência diferente desses dois. O que acontece com a rede leisiana? Eu consigo detectar se isso acontece ou se um dos dois acontece. Consigo, mas eu não consigo ver a diferença de tag 1 e da rede. E é isso que a gente mostrou através de um dado de simulação, que no nosso modelo a gente consegue. o que eu fiz? Lembra desse Wt aqui? Esse Wt, o que é que ele está me dizendo? Ele é a variação, o resíduo aleatório do meu sistema de equação, que é a minha conexão. Se isso aqui, lembra que eu falei? Se isso aqui foi igual a zero, significa que ele é estático, não muda. À medida que esse W aumenta, à medida que essa variação aumenta, isso aqui vai se tornando cada vez mais diferente. O que eu fiz, então? Eu coloquei duas variabilidades aqui, aumentando de cá para cá, e isso aqui é o tamanho da amostra, também aumentando de cá para cá. Isso aqui é o talmo delta, que eu mostrei lá, e isso aqui é a long-preptive-lakewood, que é a distribuição preditiva onde a gente compara modelos. Lembra que eu falei que a gente compara modelos pegando a diferença entre sete e sete? Diferença também entre duas. Eu calculo de um modelo, calculo de outro e pego a diferença. O que isso aqui está me dizendo? Quanto maior a diferença entre eles, maior a evidência o modelo que tem um RPL maior. Então, assim, esse aqui tem um RPL maior. Então, a evidência para esse daqui, uma evidência maior para esse daqui, uma aqui já está difícil você ver essa evidência. Então, quanto maior essa distância, maior a evidência para o W1. Essa curva aqui, essa daqui retinha, a sólida, é a verdadeira, é o verdadeiro modelo, é aquele que eu gerei os dados. Então, eu gerei todos os meus dados através do W1, peguei essa estrutura, gerei uma série temporal para 1, para o 2, para o 3. depois eu peguei isso que eu gerei e comparei com esses dois modelos, o W2 e o W3. Então, todos os meus modelos, todos os meus dados foram gerados supondo o W1. Então, quanto maior o que eu queria era isso mesmo, que o W2 ficasse acima, o que significa que o RPL é maior para ele, estou selecionando corretamente o modelo. O que a gente observa nisso aqui? Primeiro que, quanto maior a variabilidade, quer dizer, quanto mais as conexões mudam ao longo do tempo, fica mais fácil eu detectar qual é o modelo correto, certo? Então, aqui, por exemplo, aumenta daqui para cá, daqui aumenta daqui para cá, isso. Então, ótimo, quer dizer, quanto mais varia o tempo, melhor, possível detectar corretamente o modelo. E outra coisa em relação também ao tempo, também da amostra, obviamente, quanto maior o tamanho da amostra, maior também essa distância, quer dizer, quanto maior o tamanho da amostra, melhor, né? Eu consigo previsir o modelo, escolher o modelo corretamente. Outra coisa interessante desse modelo é o seguinte, quando o delta é igual a 1, esse é aquele de som, o fator de som que eu estou estimando em algum lugar que eu passaram, está aqui, eu estou estimando esse delta aqui, quando esse delta é igual a zero, isso aqui é igual a zero, ele é um modelo estático, certo? quando o delta é igual a 1. Se o delta diminui o de 1, então eu tenho conexões mais dinâmicas. O que acontece? Quando o delta é igual a 1, se eu selecionar, o que acontece muitas vezes na prática, se eu selecionar o delta igual a 1, ou seja, usar a resumissão, eu não consigo distinguir eu não consigo distinguir entre W1 e W2, que é aquelas duas que tem as mesmas dependências, estrutura de dependência. Está vendo como a distância entre, todos esses aqui, a distância entre o RPL de um modelo e o outro, primeiro e segundo modelo, a distância é muito pequena, está vendo? Então eu não consigo distinguir. Com a compensação, fica claro que o DAG3 não é o modelo que eu gerei. Está claro aqui, está vendo? Mesmo com o delta igual a 1, está claro. Estou mesmo usando a rede benzena daquela regressão normal, tudo bem, é possível distinguir isso por compensação dos modelos que têm a mesma dependência, ou seja, o que eu estou estimando na verdade é a causalidade usando o meu modelo e não uma relação de dependência. Certo? Isso é para poder ver se eu também selecionei, eu gerei o modelo DAG3, com delta menor que 1 e gerei um outro banco de dados com delta igual a 1. E eu quero perceber se o meu modelo consegue discriminar aquelas conexões que variam com o tempo e aquelas conexões que são estáticas. Será que o modelo consegue detectar isso? O modelo consegue dizer se as conexões variam com o tempo ou não? E aí eu fiz isso, fiz uma cooperação de um modelo supondo um modelo dinâmico, um modelo estático, para os dados gerados dinamicamente. Então, para os dados gerados com delta menor que 1, eu tenho esse lado que o aspecto aqui é maior do que 0, bem maior do que 0. Sinto o quê? Que esse modelo dinâmico ganhou. Certo? Então, isso aqui é maior do que o ditado. Então, a evidência para o modelo dinâmico é maior do que a evidência para o modelo estático. Então, o meu modelo consegue detectar isso. Se for estático, idem. Certo? Então, tudo negativo, mostrando que a evidência para o modelo estático é maior do que a evidência para o modelo dinâmico. Ou seja, o modelo consegue dizer se realmente as conexões variam com o tempo ou não. Aqui a gente fez esse gráfico pensando no seguinte, se eu pego o modelo que foi gerado o modelo dinâmico, se eu pego o modelo que foi gerado pelo modelo estático, o valor verdadeiro azul, o valor verdadeiro azul, então, as conexões elas estão variando, verdadeiramente, é o parâmetro que eu coloquei na hora de simular os dados. Então, eu sei que é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro eu coloquei variando ao longo do tempo. Certo? Bom, se eu pego esse modelo que está variando ao longo do tempo e coloco o modelo de ajuste o modelo dinâmico, esse modelo dinâmico consegue acompanhar bem o valor verdadeiro. Certo? Agora, se eu coloco o modelo estático, então, na verdade, o que acontece é o seguinte, ele passa como se fosse uma média, está vendo? Em relação às conexões ao longo do tempo. Então, as conexões elas ficam assim, elas ficam abaixo ou em média, ela tem esse valor aqui, como se ela pegasse realmente a média do valor das conexões ao longo do tempo. E aqui é o contrário, na verdade. Eu gerei o modelo estático, tá? Eu gerei o modelo estático e ajustei o modelo dinâmico. Quando eu ajusto o modelo dinâmico, também você vê que o ajuste vai acontecer não tão fiel ao modelo estático, mas ele vai acontecendo ao longo do, ao redor desse valor verdadeiro aqui, tá? Bom, uma coisa que chama atenção em relação a isso aqui, nesse gráfico, é o seguinte, que na verdade, se o modelo foi gerado, se o modelo real, o modelo verdadeiro, ele é dinâmico e você estima o modelo estático, algumas vezes você está subestimando e algumas vezes você está sobreestimando, está sobreestimando o modelo, tá? Você está subestimando e outra vez você está sobreestimando o modelo. Então, isso é uma coisa ruim, principalmente a neurociência, porque a gente está querendo ver também quando que isso é forte, ou essa conexão, ela é forte ou não. Por exemplo, uma coisa interessante na neurociência, é que se essa conexão for negativa, para ele não chama tanta atenção. Então, muitas vezes, ele só observa se a conexão for maior que zero, significantemente maior que zero. Para ele, se existe uma relação negativa entre eles, por exemplo, ele já não chama muita atenção do neurocientista. Aí, agora a gente vai falar sobre o modelo real, tá? Os dados reais, aqueles dados que eu mostrei de aquelas três variáveis aqui, só para lembrar. essa parte visual, tá? O modelo de modulidade log, que é a que a gente suspeita de ser o chefe, que manda nas outras, e a gente tem esse coisa aqui que é o executivo controle, que é a parte de controle. Pronto. O que a gente faz, então, para descobrir quem influencia quem, quem causa quem? Essa é a pergunta. para cada modelo, a gente supõe, olha só, primeiro modelo, a gente tem três variáveis, vamos supor que as três, ninguém influencia ninguém, tá? Essa aqui, não tem parente nenhum, não tem pai, nem para um, nem para o outro, nem para o outro. Vamos supor agora que um influencia o dois, e ninguém influencia o três. Vamos supor agora que um influencia o três, e ninguém influencia o dois. E a gente vai pensando em todas as combinações disso aí, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pensar para cada região primeiro. Bom, região um, quais são as possibilidades para a região um? Ninguém influencia ele, ou dois influencia ele, ou três influencia ele, ninguém influencia ele, ou dois ou três ambos influenciam ele, tá? Então, a gente pensa para cá, todas as situações possíveis para cada região. Para cada uma desse caso, a gente calcula esse modelo, como se fosse um modelo de regressão, esse modelo aqui de regressão, só que aí com os betas variando por tempo, tá? Então, a gente calcula esses modelos aqui, e aí calcula o LPL, que é a evidência para o modelo. Bom, o que a gente faz então? A gente vai escolher para cada um, para cada região dessa, a gente vai escolher o que dá maior LPL, a maior evidência. Então, por exemplo, daqui a maior evidência é quando você não tem nenhum pai para o visual. Só chamando a atenção, gente, que é negativo, né? Então, quanto menor tem um absoluto, é maior tem um negativo. Então, quanto maior a evidência para o modelo, nesse caso aqui, a maior esse caso, tá? Não tem nenhum pai para a região 1. Esse daqui não tem nenhum pai para o deformoso network, mas para esse caso aqui, ele tem dois pais, o 1 e o 2. Agora, preste atenção de uma coisa interessante, a distância dele para os outros, relativamente grande, né? Tem uma certa distância, mas desse, para o de cá, a distância é pequena, muito pequena. Então, existe uma evidência, mas essa evidência não é muito grande, do 1, 1 e o 2, sendo o pai do 3, ou apenas o 2, sendo o pai do 3. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode analisar com mais calma. Bom, então, esse foi o que a gente achou. O visual é o pai desse, do control, o defumoso network, é o pai do meio desse, do control, e isso foi o que a gente encontrou para esse paciente, para essa situação aí. E aí, a gente fez a estimativa, agora o teta, né? Se fosse o beta ali da regressão. O parâmetro de regressão, a gente foi vendo ele ao longo do tempo. A gente teve por causa do filtro e do smooth. Lembrando que o smooth, que é o que a gente trabalha mais na hora da estimação, é a estimação dele, supondo todo, a série temporal, de dados completos, ou todos os dados completos na estimação dele. Bom, a gente tem duas conexões para esse exemplo, uma é visual control e default control. E o que a gente observa em relação ao visual, por exemplo? Repare, esse daqui, que é o chefe, o controle, ele é bastante positivo, tá? Simplesmente, não é muito positivo, alguns intervalos aqui, pontei com zero, mas a gente observa que ele é sempre positivo aqui. Aqui não, aqui a gente observa uma coisa meio negativa e no final, subindo, né? Positivo. Esse caso aqui, para neurocientista, por exemplo, não seria um caso muito importante, por ser uma correlação negativa, tá? Uma relação negativa entre esse. Mas, enfim, existe uma relação aqui, negativa entre esse e essa positiva. E a gente consegue ver se isso modifica ao longo do tempo, tá? Como a diferença foi pequena desses dois modelos, isso aqui, por exemplo, o modelo de só esse é pai desse, o modelo de ambos são pai desse daqui, então, o que acontece é o seguinte, será que realmente esse é pai desse? Essa é a questão. Porque se acha que a evidência foi tão pequena, a diferença? Bom, o que a gente fez? A gente calculou logo o fator de mês, ao longo do tempo, pegamos pontualmente o fator de mês para cada ponto e acumulada dele ao longo do tempo. Então, a gente observa que aqui ele está muito próximo de zero, realmente, tá? Essa diferença desse... Comparando os dois modelos que eu falei, né, gente? Do modelo. Um modelo é só o default sendo pai e o outro modelo, ambos, sendo o pai dele. Do controle. Bom, o que a gente observa como a gente faz isso ao longo do tempo? Como eu tenho isso, eu tenho essas coisas ao longo do tempo, eu consigo perceber, por exemplo, que no início do experimento a relação entre eles era mais forte, tá? Do visual para o controle. Era muito mais forte aqui. Ao longo do tempo, isso aqui já não foi tanto, aqui também, mais ou menos, e aqui ele já foi perdendo. Então, eu consigo ver isso ao longo do tempo. Eu consigo fazer essa estimativa, eu consigo fazer uma inferência, eu consigo fazer uma interpretação ao longo do experimento. Bom, aí, com o trabalho futuro, que na verdade é futuro, ele já desenvolveu já, né, boa parte disso, vai ser com a próxima apresentação. Vou falar um pouco dessa parte diagnóstica. porque, assim, a gente fez alguns pressupostos, né, por exemplo, a variância mesmo ao longo do tempo, os dados são normais, dados pais, então, assim, tem vários pressupostos desse modelo que a gente pode ir testando, aquele negócio da matriz G e são identidade, então, tem vários pressupostos aí que a gente pode ir testando através de sinais de diagnóstico. Uma outra coisa é fazer essa busca de quem causa quem. Esse caso aqui foi simples, foi mais simples, por quê? Porque eu só tenho três variáveis, mas no caso mais complexo eu tenho dez, quinze variáveis, aí já, quer dizer, todas essas possibilidades de quem influenciar aqui aumentam muito, então, fazer seleção de modelo nesse caso é mais complicado, então, a gente tem que usar toda uma metodologia própria para isso, tá? E a terceira coisa é a seguinte, bom, tudo isso que eu mostrei aqui, eu mostrei para um indivíduo, para uma pessoa. Na verdade, nesse experimento geralmente são feitos com dez, quinze, vinte pessoas. E aí, como é que eu consigo achar, se eu tenho, por exemplo, esse resultado aqui para uma pessoa, para outra pessoa já tem um outro resultado, tipo, um influenciador e não é que ele pega o três, ou um com dois e o três e o três que influencia o dois. Então, para cada pessoa eu tenho um gráfico diferente. E aí, como é que eu condenço esse gráfico? Como é que eu acho um gráfico comum para eles? Então, a gente usou o que a literatura fala, são três tipos de métodos que a literatura usa e a gente propôs mais dois métodos. Então, a gente, na verdade, consegue comparar cinco métodos de análise de grupo para responder essa pergunta. Aqui são as principais referências, foi um filme que a gente escreveu e isso aqui é da parte de escrever interessante, que é da parte de você saber quem que causa quem e essa parte aqui foi o David Engel. Muito obrigada. Aplausos 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 Na verdade, assim, isso é um ponto positivo desse modelo porque a gente tem essas distribuições e a gente tem a fórmula dessas distribuições, entendeu? Como ela tem fórmula fechada, por exemplo, a gente tem essas fórmulas, então a gente usa na verdade ao longo do tempo. A gente tem assim, no tempo zero já tem a fórmula lá, só colocar o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, o tempo 4. Então, assim, não é difícil o tempo computacional também não é tão grande comparado a outros modelos, como você está, para exemplo, em MCMC, você tem que fazer uma aproximação para essa distribuição, nesse caso tem essa vantagem. Mas a parte de você procurar, de estimar é simples, inclusive porque a gente tem que estimar esse modelo para vários valores de delta, para poder estimar delta a gente pede delta que maximiza a preditiva, então a gente tem que usar vários valores de delta dentro desse intervalo. Mesmo assim a gente consegue fazer uma coisa rápida. A dificuldade desse modelo é quanto a quanto você não tem realmente quem causa quem, você tem que fazer isso várias vezes, então para cada uma dessas possibilidades você tem que rodar esse modelo. E para cada modelo que você roda, você tem que rodar para vários valores de delta. Então assim, complica um pouco realmente, mas não chega a ser uma coisa assim absurda, do tipo que a gente veio, por exemplo, para outros modelos mais complexos, nesse caso não. Agora, eu odeio programar isso, não é, por exemplo, mas minha programação não está lá, é excelente, eu até comentar com os professores, eu estou usando o fó, porque a gente sabe que fó não é legal, eu uso o fó ao longo do tempo, então o que eu fiz é uma coisa mais simples, entendeu? E eu estava até pensando em abrir agora, fazer com o aluno de PIB, de PIB, para tentar implementar isso na linguagem C, que aí se lê muito mais rápido, entendeu? Então assim, precisa melhorar a estrutura, mas não é nada difícil não. E eu fico dizendo, não pode ser, meu irmão, não é. Em relação a registração, você chegou a um procedimento de 13 anos. Com relação ao ano de 13 anos, imagina se você fosse trabalhar, por exemplo, com verossimilhança confosta. Você chegou a pensar isso no momento, por exemplo, desde que você teria, né, a questão, mas usando, digamos, dois pontos no tempo, desde o ponto no tempo, a distribuição, por exemplo, a entrevista. Talvez usamos para a estruturação, não é um procedimento, não é um procedimento. Olha, eu realmente não pensei. Porque assim, a gente já pegou a parte da minha tese de doutorado, não é nem a aplicação disso, porque isso aqui já é um modelo que já existe, a gente só pegou isso e aplicou a ideia do seguinte. Agora, o que a gente desenvolveu depois disso é que a parte realmente da, pra exemplo, o SANT, né, essa parte do SANT, o diagnóstico que a gente desenvolveu, toda essa parte, pra exemplo, a grupamento com pessoa a gente desenvolveu e tal. Essa parte mais simples aqui é um modelo que a gente já pegou na literatura e aplicou. Então, eu realmente não pensei em coisas desse tipo, entendeu, conjunto, nada disso. O que a gente mostra nesse modelo é justamente essas vantagens, tipo, olha, você não tem que complicar. Então, se você tem aquele condicionário e já tem uma estrutura fechada, você já sabe exatamente o modelo dele, você já sabe exatamente quem é T, quem é tudo isso aqui. Então, você não precisa complicar, entendeu? Então, a gente já partiu por isso como que fosse positivo da análise. Então, a gente não viu isso. A única coisa que a gente, na verdade, eu não vi, mas que o modelo que sugere, né, o paper que sugere esse modelo foi a parte multivariada que a gente falou, que da série temporária, mas não dos pontos em relação ao ponto, mas em ações variáveis. Dessa parte que aí ele consegue mostrar desse peito original de que, realmente, ela não segue uma estrutura normal, multivariada. Foi a única coisa. Mas em relação a isso, não. E aí, ele tá partindo do pressuposto, se você pode simplificar, pra que isso fica complicado. Simplificando, deu certo? E o modelo, a gente tá bem, a gente já viu várias coisas em relação a isso. Eu queria entender, Lilia, se você, eu entendi. Agora, no final, com essa comentária que você fez, a questão do delta é um pouco mais, é um pouco mais repulsivo, quando tá trabalhando. Mas a minha dúvida é assim, existe um tratamento especial que vai iniciar, se, por exemplo, no final você estimar um delta muito próximo do zero. Sei que o intervalo é aberto no zero. E se o delta for muito no final, não teve jeito, o delta estimado por muito próximo do zero. A gente encontrou. Você já terminou, desculpe. Não, era isso. É uma pergunta interessante. Porque foi uma pergunta que a gente discutiu muito durante o doutorado. Nessa fase de tentar entender o modelo primeiro, e tentar entender o modelo aplicado a essa... Aplicado a essa aplicação ótima. Aplicado a neurociência, entendeu? Porque são coisas específicas de neurociência. Uma coisa que era essa de relação ao delta foi o seguinte. Por conta disso aqui, se o delta for muito próximo de um, a gente não consegue diferenciar a relação causal. Então, a gente sempre torcia que o delta fosse menor do que um. Eu podia até ser próximo de zero, mas tem que ser menor do que um. Porque senão o nosso modelo não ganha dos outros modelos. Então, a gente estava mais preocupado, na verdade, com o delta ser igual a um. Não, então tem que ser zero. Mas a gente percebeu em outros casos... Cadê? Esse aqui. A gente percebeu, por exemplo, esse exemplo aqui. Esse controle, o delta para esse controle, porque o delta que a gente estima é para cada variável, para cada modelo. Então, esse delta, por exemplo, de controle, ele é um delta que ele é 0.8, 0.9, tranquilo. Mas o delta daqui já é próximo de zero, tá? O que que acontece? Aí a gente começou a observar para outros bancos de dados, que quando... A gente chama de raiz, né? Nó raiz. Que é quando não tem pai. Então, nessa aplicação de neurociência, quando os nós não tem pai, ele tem uma variação muito grande. Esse delta é muito próximo de zero. Aí, discute com o neurocientista aqui, discute com o de lá e tal. O que que eles falaram? Bom, quando você tem pai, você tem alguém que manda nele. Então, esse resíduo é explicado. Você perde a informação do resíduo, né? E ganha a informação das coavariáveis, entendeu? Por causa dessas coavariáveis. Quando ele não tem coavariáveis, fica tudo no resíduo. Então, fica essa coisa muito aleatória mesmo. Porque você não consegue explicar. Então, por conta disso, esse delta é próximo de zero. Mas assim, por sorte, nossa, esse delta é próximo de zero. Não chega a ser próximo de zero, mas ele é menor quando você não tem pai. Quando você tem pai, ele já aumenta esse delta, que na verdade é a coisa mais interessante pra gente estudar causalidade. Então, pra essa aplicação específica, a gente acabou não tendo problema, entendeu? Mas assim, se for nível teórico, delta poderia ser qualquer coisa, por exemplo. Mas aí, se ele for próximo de zero, você perde a questão da causalidade. Não, se for próximo de um, você perde a causalidade. Bom, a interpretação que te dá é essa. Se for próximo de zero, porque você não consegue predizer, né? A variabilidade é muito grande. Então, assim, você não tem formação. É, pois é. Eu digo, né? É isso. Ele não tem pai, não tem mãe, tem ninguém que diga o que ele tem que fazer. Ele faz tudo aleatório. Aí, o outro que já tem pai, já tem mãe, ele já começa, entendeu? Ele já faz a coisa direitinho. Aí, um delta próximo de um, você já consegue predizer bonitinho o que ele vai fazer. Acho que é lógico por aí, cara. Eu queria, primeiro, que você falasse um pouco mais sobre a motivação desse poder, esse modelo, para essa... Já se escutou da neurociência. Bom, há duas características da neurociência. Uma característica que não é só da neurociência, né? Uma característica é essa questão da causalidade. Isso é o que motivou mais a gente. Porque a gente observou que tem outros modelos que trabalham na literatura que não conseguem mexer nessa causalidade. Ou, se consegue, é um modelo muito complexo, que é a distribuição posteriori não é fechada. Você tem que usar outros métodos numéricos para poder estimar a posteriori. Então, assim, ou ele não estuda causalidade, ou quando estuda causalidade são modelos muito complexos. Então, assim, isso foi um motivador para a gente usar esse modelo. O segundo motivador foi essa questão de ele ser dinâmico. Porque a gente observa também que a maioria, mesmo que estudam causalidade, a maioria dos métodos sempre estima a conexão estática. Sempre é um estimador para a conexão. Valor de beta é tanto. E a gente não. A gente não consegue estimar isso ao longo do tempo, entendeu? Então, assim, essas duas coisas foi o que realmente motivou a gente a usar esse modelo. E, a partir daí, a gente está desenvolvendo as outras características que eu não falei. Tem alguma coisa para fazer, então? Bom, pessoal, quem? Leila. Leila. Leila, você, na verdade, está usando o termo dinâmico para o eficiente variando o tempo. Isso. A gente usa o termo dinâmico para isso. Dinâmico estático. Em muitas aplicações, em muitos métodos, a gente trabalha com estimação que pode ser variando o tempo, usando métodos não paramétricos. E, por exemplo, os splines, por exemplo, para poder fazer estimação. E você pensou, viu, alguma coisa assim, nessa área que cresce no spline, nessa função para estimar teta T? Usei. Já vi. Na verdade. Deixa eu lembrar o que foi, Leila. Agora eu não estou... Na verdade, assim, nessa época que eu estava fazendo doutorado nisso, tinha um outro brasileiro, inclusive, Osvaldo, que estava fazendo doutorado com uma outra pessoa, na outra universidade, usando também esses modelos, só que para ver tráfico, na verdade. Então, você tem essa idade, você tem as ruas, você tem aquele tráfico. Ele queria estimar um tráfico em relação a outro tráfico. Se aumenta muito nenhum, vai bater no outro. E ele usou spline. Ele... A extensão do modelo dele, o MDM, foi usando spline. Agora eu não lembro para quê. Para ser bem sincera com você, qual foi a dificuldade que ele teve para usar o spline? Não lembro. Eu gostaria de mostrar até o que olhar. Mas ele tinha... Ele... Ele teve um motivo. Tinha uma explicação para ele usar o spline. Acho que não era normal. Era isso? Era uma coassom? Era o número de carros? Não, não. Mas assim, ele tinha um problema e ele acabou usando spline para tentar resolver o problema. Enfim, mas ele usou. Existe o MDM com essa adaptação para spline. Existe. Eu não usei. Cheguei a usar. Porque no nosso caso, o MDM já ajustou bem. Então, tipo, não quer usar. Mas tem. Ah... Foi ele que eu te falei. Que ele falou que ele é um artigo seu. Eu soube spline. Eu também usei spline para... De mais, fez vários momentos. É, eu lembrei. Eu falei. É um aluno lá no doutorado. Ele disse que usou um artigo C. Ele falou assim. Leila da Ujiba, né? Leila, você fala da sua. Falei. Ah, ele é um artigo dela e tal. Agora eu lembrei isso. Foi isso. Para ele adaptar o spline. Eu basei no seu artigo. Que legal. Pela técnica. Deve ser boa, né? É. É bom mesmo. Desculpa. Desculpa. Tá bom, pessoal. Vamos agradecer de novo a professora Tria. E aí, se tiver mais perguntas... Se tiver mais perguntas... Se tiver mais perguntas... ... ...